Música Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Além da infraestrutura escala bot, aguardamos o projeto de escala KIC, o projeto de escala KIC, benefício direto para a comunidade e a área rural. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Associação Haleibo-Deficiência Mata no Timor-Leste, o seu governo adiastrado para o Centro de Formação e a Tíber. Amém. 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 Amém.